Eu sou o único que não nos vamos ao avião. Vou fazer força para ser para ti, mano. Avião! Avião! O que é? Fada! Fada! Já é família! Bru! Já é família! I, D, M... Não, não! Fada, Bru! Já é família! Bru, I, E, D, M... D, M... Mais D, S, mais V, D, S, V, D, N... Só tu é que podes ser... Eu amo os meus amigos! Eu amo os meus amigos! É o quê? 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 Já é família! É o quê? É, os amigos da fada, pá! É os amigos da fada, pá! Já é da família? Não, não... Mas o Bruno, e é Marie? É Bruy Marie. Venha, nós estamos lá! 72 pontos! Já é família! É uma mulher que tá a escrever na carta. É tipo, é uma mulher que... É um dia joelho da minha oração. É com certeza que estou com o rumo lá. Já é família! É uma mulher que já está... É uma mulher que está a fazer. É uma mulher que está a fazer. É uma mulher que está a fazer. Já deve chegar em Portugal. Olha lá para quem. Tu querias um motivo, não é? Tá catando. Agora tens de comprar cá a casa. A comida também é catalase. Fica-te a casa para a gente lá e passar a festa. É isso, papada, gente! O que é? Vai embora? Obrigada! É a fada não vai dar, vai dar a volta. Vai dar a volta, vai dar a volta. Está por causa de ouvir. Olha a olhar, olha a olhar. Não sei que talvez eu... O que é que é? O que é que é? Obrigada, obrigada! O que é que eu vou vir? Obrigada! Esse aqui é o que é que... Este aqui é o que é que eu sou. Ai, meu Deus! Este é o que é o que é, o que é que é? Vai dar a cabeça! Vem cá, meu Deus! Vem cá, Daniel! Vamos agora! Este é o que é o que é o que é baixo? Este está na maior baixinha aqui sempre! Este é o que é o que é o que é que é a conta em que está aqui. Este é o que é a mãe da carta! Vai, vai, vai. Já não vem? Vai, vai. Vai, vai. Vai. O baco é lindo. O baco é lindo, é lindo. Este é meu maluco. Este é o pior deles todos. Este é o pior deles todos. Este é meu maluco. Este é tipo o marco número um. Vai dar mais uma! Dá mais uma!